O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, escreveu um livro de memórias de 245 páginas. O tom é de desabafo, desses que se faz diante de um amigo e de uma garrafa de vinho. Não por acaso, a bebida tem dez citações no livro, ante apenas seis da Constituição. O problema é que não é um desabafo qualquer. São relatos de um ex-procurador-geral da República que denunciou três ex-presidentes, um dos quais Michel Temer no exercício do cargo. No cargo, Janot costumava dizer que pau que bate em Chico, bate em Francisco, na defesa da tese de que o Ministério Público não respeita fronteiras partidárias. No livro ele diz quem é Chico e quem é Francisco. Do seu relato, se conclui que o Ministério Público foi mais bem sucedido na persecução penal do PT do que do PSDB, porque a turma de Curitiba tinha uma obsessão em pegar o ex-presidente Lula. A menção ao ministro Gilmar Mendes, que tanto chocou o país, não está no livro. Lá está apenas a menção ao impulso que teve de atirar no autor das acusações de favorecimento contra sua filha advogada. O livro não explica onde nasceu a animosidade entre Rodrigo Janot e Gilmar Mendes, que entraram juntos para o Ministério Público, fizeram o mesmo concurso para procurador na década de 80. O que se sabe é que essa animosidade ganhou dimensão pública quando o Ministério Público expandiu seus alvos para além do PT. Mas o ministro Gilmar Mendes estava lá quietinho desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro e agora voltou a ribalta. Por quê? Um MP que já vinha desgastado com a Vasa Jato agora tem que lidar com um ex-procurador que revela o inconfessável. Isso prejudica a imagem das instituições de controle, as mesmas nas quais o ministro Gilmar Mendes vinha tentando colocar um freio. Para completar, o atual presidente da República, por razões familiares, é um dos maiores interessados neste freio de arrumação. Antes de entrar no Supremo, o ministro Gilmar Mendes serviu aos governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, ocupou os espaços franqueados pelas ambiguidades do ex-presidente. Ficou fora do governo Dilma e voltou a frequentar o palácio com Michel Temer. Como o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com a plataforma da Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes achou por bem se manter em uma distância regulamentar. Mas agora ficou mais fácil. Com o presidente da República desgostoso com as instituições de controle e o Ministério Público que resolveu meter os pés pelas mãos, o cenário ficou em busca de um resolvedor-geral da República, cargo ao qual o ministro Gilmar Mendes volta a se candidata.